E agora sim nós vamos a Bahia com o deputado Rogério Correia, Minas Gerais. Muito bem, presidente. Seria uma honra se eu pudesse também aqui representar o povo baiano. Mais fácil aqui a representação do povo mineiro, mas dizer que adoro o povo baiano e o povo nordestino. Diferente do governador do meu estado, que parece que não gosta muito do Nordeste, não. Não. Dizer que ele quer fazer lá no Sul um movimento contra o Nordeste, nós não. Nós gostamos muito do Nordeste. Então é uma honra, viu, Alice? Dizer aqui que eu também represento um pouco do povo baiano, pelo menos o nosso norte mineiro, o Jequitinhon e o Mucuri, temos muito a ver com a nossa Bahia. Mas, presidente, eu vim falar mesmo de Minas Gerais. Infelizmente, o governador Romeu Zema enviou para a Assembleia Legislativa uma alteração na Constituição, uma PEC, Proposta de Menda Constitucional. É uma alteração que, no nosso entender, tira um direito do povo mineiro. Nós conseguimos, no governo Itamar Franco, através de uma proposta do governador Itamar, inscrever na nossa Constituição que nenhuma empresa mineira, deputado Bongás, isso é um avanço enorme, nenhuma empresa pública mineira pode ser vendida, a não ser que aprovada por três quintos dos deputados estaduais e levada a referendo popular. Então, se o governador quiser vender a CEMIG, tem que ter um referendo popular, se a Assembleia autorizar por três quintos. Com isso, nós evitamos, em muitos períodos privatistas, que fossem privatizadas a COPASA, que é de água e esgoto, evitamos privatizar a CODEMIG, que é de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, e a CEMIG, que é as centrais elétricas. E são orgulhos do povo mineiro. Agora, o governador Zema, veja bem, Itamar Franco, em 2001, conseguiu aprovar essa emenda constitucional. E eu fui, na época, tive a honra de ser o relator dessa emenda constitucional. Agora, 22 anos depois, Romeu Zema quer retirar isso da Constituição, o direito do povo decidir se faz ou não a venda de uma empresa pública. O povo tem que saber se a empresa está boa ou está ruim, a empresa é pública. Não pode o governador sair lá e vender. Então, é muito boa essa democracia que nós colocamos direta de fazer o referendo. Pois bem, o governador Romeu Zema, como não gosta de democracia, não gosta de Minas, não gosta do povo, não gosta da nossa empresa, disse que quer retirar da Constituição a obrigação nossa constitucional de realizar o referendo e passar para que a empresa possa ser vendida com apenas a metade dos votos de maioria simples na Assembleia Legislativa. E, com isso, passar nos cobres, a preço de banana, a nossa estatal. Senhor presidente, eu peço apenas mais 30 segundos para dizer que a nossa empresa, Semig, por exemplo, ela é lucrativa todo ano. Por que precisa-se vender ela para ter energia mais alta? Agora que nós estamos num período importante de rever, inclusive, como fazer distribuição e geração de energia, nós vamos entregar a uma empresa pública a preço de banana, uma empresa que dá lucro, apenas para que os milionários a comprem, aqueles que são acionistas, geralmente os banqueiros. Realmente, o governador Zema não está com nada. Mas eu tenho fé que essa legislativa vai manter a conquista de Itamar Franco, que eu tive a honra de ser o relator e manter nossas empresas.